A voz é herança do pai, a simpatia também, eu creio, não conheci o pai, mas conheço o filho. E eu quero chamar aqui com toda alegria e satisfação para cantar comigo Altemar Dutra Jr. Tenho que unir meu coração ao coração do meu Senhor e mergulhar minhas fraquezas na fonte do mais puro amor. Nada mais quero esconder, pois tudo sabes de mim, sabes que eu te amo, sabes que eu te adoro, por isso eu te imploro. Pousa os teus olhos sobre mim, Jesus Lava o meu ser em teu amor, Jesus E cura todo o meu interior, Jesus Me trata com tua misericórdia Venho a ti, Jesus Venho a ti, Jesus Lava o meu ser em teu amor, e cura todo o meu interior, Jesus Me trata com tua misericórdia Tenho que unir meu coração ao coração do meu Senhor E mergulhar minhas fraquezas na fonte do mais puro amor, nada mais quero esconder, pois tudo sabes de mim, sabes que eu te amo, sabes que eu te adoro, por isso eu te imploro. Pousa os teus olhos sobre mim, Jesus Lava o meu ser em teu amor, Jesus E cura todo o meu ser em teu amor, Jesus E cura todo o meu interior, Jesus Me trata com tua misericórdia Venho a ti, Jesus Venho a ti, Jesus Venho a ti, Jesus Me trata com tua misericórdia Me trata com tua misericórdia 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 Misericórdia